O condutor de um caminhão de 27 anos acabou tombando ali na BR-369, no KM-120, próximo à ponte do rio Coro do Boi. Domingos, na chegada de vocês ali, como é que estava essa vítima? Positivo, Jefferson. Na chegada nossa lá, ele já estava sendo amparado, estava tendo a PRF, o DR já estava lá, ele já estava sendo amparado por populares numa borracharia ali. Que ferimentos ele tinha ali? Positivo. Na nossa chegada, ele estava deambulando pelo local, que é uma coisa que a gente não recomenda, né? Mas, quando a gente colocou ele dentro da viatura e fomos fazer a primária nele ali, a gente viu que ele tinha algumas escoriações em crânio, né? Membro superior braço e perna. E ele relatava dor no peito e dor na coluna e um incômodo no olho direito. Aí no olho direito ali dava para perceber que tinha alguns caquinhos, estilhaços do vidro do caminhão, né? Agora, ele ali no local, vocês inclusive imobilizaram ele na tábua para fazer todos os procedimentos, né? Positivo. No primeiro momento ali, ele veio andando até na viatura, né? Que é uma coisa que a gente não indica, dizendo que ele estava tranquilo e tal. Só que aí com a conversa com ele, ele começou a indagar que ele estava com muita dor em tórax e dor em região de coluna. Então, aí ele veio contar para a equipe, o caminhão chegou a capotar, né? Com ele dentro. E ele ficou preso na ferragem ali, só que como ele era pequenininho, ele conseguiu soltar o pé dele e se arrastando, conseguiu sair para fora pelo vidro, né? Que tinha estilhaçado. Aí a gente já aproveitou, já colocou ele na tábua, já fez o protocolo, né? Aí imobilizamos ele, já fizemos a secundária mais a fundo, né? Vimos sinais vitais e conversamos com o médico regulador em Londrina. Conversando com o médico regulador em Londrina, ele achou melhor fazer exame de imagem, né? Uma tomografia, um exame mais profundo, porque a pessoa está relatando dor na coluna. Então, para investigar, o médico achou melhor encaminhar direto Cristo Rei aqui de Biporã. O caminhão estava carregado com pisos ali, né? De cerâmica. Ele que relatou para vocês o que teria acontecido? Então, segundo para nós ali, ele consciente orientado todo o tempo, ele disse que ele não perdeu a consciência em nenhum momento, ele disse que ele viu o caminhão girar, né? Então, ele falou que ele viu o caminhão capotar. Ele fala que estourou um pneu e nessa hora que estourou o pneu, a carga jogou para o lado do barranco e, consequentemente, puxou a cabine do caminhão, né? Vindo a carga escorregar e o resto do caminhão capotar. Teve muita sorte ali no local, inclusive quem trabalhava ali na borracharia também, né? Bem próximo. Com certeza, foi perto da borracharia ali, podia ter mais vítima, né? Mas no local ali você via que a cinemática foi forte e a gente pode dizer que ele tomou muita sorte de ele sozinho conseguir sair do caminhão e não ter ferimentos mais graves. A Polícia Rodoviária Federal também no local fazendo os levantamentos, fizeram ali, né? Positivo, é uma chegada da Polícia Federal já no local, o DR no local, já fazendo o levantamento, inclusive o DR já estava arrumando, limpando a pista, né? E a Polícia Federal já estava fazendo os levantamentos dos veículos, inclusive com o próprio condutor. A Polícia Federal já estava fazendo os levantamentos dos veículos, né? A Polícia Federal já estava fazendo os levantamentos dos veículos, né? A Polícia Federal já estava fazendo os levantamentos dos veículos, né? A Polícia Federal já estava fazendo os levantamentos dos veículos, né? A Polícia Federal já estava fazendo os levantamentos dos veículos, né? A Polícia Federal já estava fazendo os levantamentos dos veículos, né?